Quais metragens a Atenas tem dos modelos retráteis? A gente vai ter dos compactos 1.8 e 2.5 aqui em cima Nós vamos ter dos modelos para linhas de vida fixas ou flexíveis ou pontos de ancoragem 3.5 e 6 em fita, 6, 10 e 20 metros em cabo de aço Todos esses travaquetas estão disponíveis no site da Atenas E em todos os nossos distribuidores e revendedores a nível Brasil Para você que quer saber um pouco mais, entre em contato com os nossos consultores Que a gente está à disposição para poder estar te atendendo da melhor forma possível